Música Bem-vindo ao programa de hoje está voltando Vamos aqui a uma notícia sobre este clima do planeta Terra Como ele está enlouquecido Dezenas de bangaleses foram mortos por relâmpagos, ou seja, raios Nesta quinta-feira agora que passou, acho que foi dia 10 Quando tempestades pré-emoções causaram estragos em todo o país do sul da Ásia E somente em 24 horas, 29 pessoas morreram Por causa dos raios que caíram em 12 distritos A realidade lá em Bangladesh é que dezenas de pessoas morrem todos os anos Depois de serem atingidas por raios durante a estação chuvosa Que vai de abril a outubro E as autoridades dizem que os números estão aumentando cada vez mais Dessa vez, neste ano de 2018 Mais de 112 pessoas, a maioria agricultores Que colhem arroz durante esta época do ano A estação chuvosa Foram mortos por causa dos raios Somente nesses 10 primeiros dias de maio 112 pessoas já morreram Ou seja, todo dia morrem de 10 a 12 pessoas Sendo atingidas por raios Especialistas dizem que as mortes estão aumentando À medida que Bangladesh, uma das nações mais pobres do mundo Testemunha o aumento do desmatamento das áreas rurais Os agricultores são conhecidos por cortar árvores Para liberar espaço para cultivar mais arroz Os oficiais de gerenciamento de desastres estão tentando reduzir o alto número de mortes Plantando 5 milhões de palmeiras Para fornecer melhores condições de abrigo As autoridades declararam que um raio foi um desastre natural Depois que 82 pessoas foram mortas em um único dia no mês de maio de 2016 Veja aí, no único dia, 82 pessoas morreram atingidas por raios Monitores independentes estimaram que cerca de 349 bengaleses morreram devido a raios naquele ano E eles dizem Este ano está a caminho de bater esse recorde Então veja como o clima está enlouquecido Lá no Irã Neste mês De final de abril Houve uma tempestade de areia que fechou o tempo lá Ao mesmo tempo que lá no Irã também houve terremotos E exatamente onde estão as usinas nucleares Se você vê as fotos na internet A parede de areia que cobriu o Irã Então esses são os tempos que nós estamos vivendo E isso é um pequeníssimo espelho Do que vai acontecer durante a tribulação Quando catástrofes e mais catástrofes acontecerão E muitos irão perecer Você não acha que está na hora de tomar uma decisão séria na sua vida? Jesus já está vindo buscar a sua igreja E se você está dentro de uma igreja, instituição E está brincando com Deus Você está correndo muito perigo De ficar para trás O arrebatamento está para acontecer Não temos muito mais tempo Jesus já está vindo nos corredores celestiais Buscar a sua igreja Você está preparado? Shhh Shhh